Fácil, quando é o Matias? 0-2! 0-2! Eu vou comer o 0-2 agora, vou comer o 0-2, estou comendo! Esses gays do zoom! Cara, olha isso aí, cara! Traga, porra! Você, você tá feita a bueca, porra! Calma, calma, calma! O que é que é que é? Isso, a camada vai! Ahahahah!